Boas malta, bem vindos a mais um vídeo. Amanhã cedo, onde é que eu vou, onde é que eu vou? Vou agora à oficina do Veles, vou lá ter com o meu Punto GT e vamos mandar o carro lá para a OX Motorsport. Como eu havia anunciado, vocês viram, o trabalho do Veles já está feito, o que era da parte dele já está feito. Agora, o Eduardo foi lá, reparou a parte do carro falhar quando pegava, quando trabalhava a 3 cilindros, ele levou a mala cheia de sensores e coisinhas e descobrimos qual era a causa, já fiz vídeo disso. E o combinado foi eu reunir agora umas peças de manutenção, o carro vai reparar o motor, tem junta queimada e isso tudo, que eu também já vos anunciei. O combinado foi eu recolher agora o maior número de peças possível e quando mandar o carro no reboque, já mandar com uma boa parte do material para ele não ter lá o carro parado e poder arrancar logo nele. Agora, eu estou a ir ao Veles, vou chamar o reboque, o carro tem seguro, tem selo, tem inspeção, tem tudo, está tudo legalíssimo, legalizado. Vou chamar o reboque, assistência em viagem e vou mandar o carro para cima, lá para o X Motorsport, aquilo é perto da Aveiro, o Galfanha da Nazaré, é uma coisa assim, tenho aqui uma morada no meu telefone e vou mandar para o carro para o homem. O homem vai receber o carro, vai começar a desmontar tudo e vamos ver o que é que a coisa dá, como é que o GT fica. Fá, fiquem bem, até já, que eu vou chamar o reboque, é mesmo Fiat, ainda agora começamos a andar com ele, já vai andar de reboque, é mesmo Fiat. Prontos, até já malta, fiquem por aí. Prontos, até já, fiquem bem, até já, fiquem bem, até já, fiquem bem, até já. Prontos, até já, fiquem bem, até já, fiquem bem, até já. Boas malta, estamos de volta, após um grande afilme para enviar o ponto GT no reboque, um grande afilme, lá conseguimos enviar. Ora, a minha seguradora diz, disse-me ao telefone que não podia enviar o carro sem ser para a minha área de residência, ou seja, eu queria enviar o carro para o Eduardo, que é na zona de Ilhavo, e não podia, porque a minha morada está noutra área, então eles só podem enviar o carro para a minha área de residência. Mas eu, quando fiz o seguro, ninguém me informou disso. Resumindo, a única solução foi eu arranjar um sítio para enviar o carro, que fosse mais ou menos os mesmos quilómetros para a minha casa, porque a seguradora não fica a perder, nunca pode ficar a perder. Então, o Telmo da Ami Auto Pro, mais uma vez, grande aporreira ao brigadão Telmo, disponibilizou-se. Ele é de Rio Maior, aí eu mandar o carro para ele, ou seja, o ponto GT agora seguiu para Rio Maior, e depois o Telmo vai arranjar um reboque para levar até ao Eduardo, para que assim a gente consiga fazer, chegar o carro ao Eduardo. Vocês estão a ver o filme? Veio o reboque, carregamos o carro para o reboque, vai para a central, da central, vai para Rio Maior, para o Telmo, e depois o Telmo vai arranjar um reboque para levar o carro para o Eduardo. Que filme, meu! Que filme! Estes gajos dos seguros, para fazer os seguros é tudo uma maravilha. É um espetáculo barato e bom. Bom, depois chega a hora da verdade, é o que se vê, é o que se vê. Só enviava o carro para a minha área de residência. Agora, eu sou obrigado a reparar o carro na minha área de residência. Não sei se é assim, senão eu não sabia, não fazia ideia, mas pronto, obrigado à Vitória Seguros por me ter ajudado. Foi uma ajuda preciosa, valeu mesmo a pena, mas pronto, vou resolver o carro assim. O assunto, não é o carro, o carro ainda vai ser resolvido, vai ter que ser reparado, mas vai para o Telmo da Ami Auto Pro, vou deixar o link deles aqui na descrição, estão a ser mais uma vez uns porreirados, depois o próprio Telmo vai fazer chegar o carro ao Eduardo. Basicamente, o Telmo vai fazer o trabalho da seguradora. Obrigadão, malta. Obrigado aí à malta que assiste, obrigado ao Telmo, mais uma vez, ao Eduardo por se disponibilizar e ao Vales também por ter guardado lá o carro. Fiquem bem, subscrevam, partilhem, que vamos ver as cenas dos próximos capítulos, como é que ficou o GT resolvido. Está malta, fiquem bem? Gajos, haja saúde, haja saúde. Gajos, haja saúde, haja saúde. Podcast points. Transcrição e Legendas Pedro Negri